É caso para dizer que, à terceira de vez, o grupo Meredith Corporation anunciou a compra da concorrente Time Inc., proprietária da revista norte-americana Time, depois de duas tentativas falhadas este ano e em 2013. O negócio, avaliado em mais de 2 milhões e 800 mil euros, vai ficar concluído no primeiro trimestre de 2018. A aquisição foi possível graças à intervenção dos bilionários Charles e David Koch, também conhecidos por financiarem a ala mais radical do Partido Republicano e que, para viabilizar a compra, terão injetado cerca de 550 milhões de euros.